Estamos de volta com a teleconferência sobre a adesão ao CISAM da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Vamos agora às perguntas enviadas pelos telespectadores. Começamos com pergunta de Cristina, presidente do Conselho Municipal de Votuporanga, São Paulo e coordenadora do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional do Noroeste Paulista. A primeira pergunta é para a Ana Elisa, ela fez duas perguntas. Ela quer saber como o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional do Noroeste Paulista pode contribuir para a mobilização regional dos municípios para adesão ao CISAM. Eu acho que no mesmo sentido da colocação das agendas. É um Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional do Noroeste Paulista. É do Noroeste, então congrega mais municípios, né? Eu acho que também fazendo esse papel de articulação regional. E acho que também trazendo um pouco dessa mobilização para as próprias conferências. Eu não sei em que etapa, em que momento eles estão lá em termos de organização da agenda das conferências. Os fóruns, eu acho que tem esse papel muito articulador também da agenda do nacional com o estadual. Eu acho que seria interessante um pouco nessa perspectiva de trazer as agendas nacionais e regionais e tentar fazer essas pontes para a colocação da agenda nos âmbitos estaduais e municipais. Porque, repito um pouco da minha resposta, eu acho que muitas vezes os gestores municipais e estaduais, eles não identificam muito claramente qual é a potencialidade que o tema da segurança alimentar e nutricional pode ter dentro do contexto da gestão municipal e estadual. Então, eu acho que o fórum, ele consegue auxiliar, o próprio conselho, às vezes, estadual ou municipal que tem uma determinada conformação e não identifica essa potencialidade. Então, eu acho que nesse sentido o fórum pode fazer essa articulação. A segunda pergunta da Cristina é para a Onaur. No caso do Estado não aderir ao CISAM, o município pode aderir? Quais os procedimentos para adesão neste caso? O município pode aderir, sim, se o Estado não aderiu. O que nós estamos recomendando? Porque, eventualmente, como é voluntário, nós poderemos ter... Eu não sinto isso no contato que temos tido com todos os Estados e o Distrito Federal. Existem todos, sem exceção, declarando e se mobilizando para a adesão. Entretanto, eventualmente, um determinado Estado poderá não aderir. Nesse caso, o município pode, sim, fazer a adesão diretamente. O diretamente, ele, na verdade, pressupõe que não é o município encaminhando diretamente para a CAISAM Nacional, mas encaminhando ao Conselho Estadual. Porque todos os Estados têm Conselhos Estaduais instituídos. Em São Paulo, também tem o Conselho que, de certa forma, está se renovando agora e começando um processo de aproximação maior com o Conselho Nacional. Portanto, o município deve encaminhar os procedimentos que estão no informe e na regulamentação diretamente ao Estado, o Conselho Estadual. E o Conselho Estadual nos remete com o seu parecer. Um papel importantíssimo, que é esse que a Annelise colocou agora, é que é muito melhor para a consolidação do sistema que o esforço de mobilização nos municípios ou nas regiões em que o Estado esteja ainda sem o procedimento de adesão, fazer mobilização no sentido de ajudar, pressionar, articular com o Estado para que o Estado venha a fazer adesão e você ter, então, naquele Estado a possibilidade de criar o Fórum Bipartite. Porque se o município adere individualmente com o Estado não aderido, nós não podemos instituir o Fórum Bipartite naquele Estado. Nós temos que trazer o Estado para a adesão também. Portanto, um esforço grande e positivo de auxiliar o Estado a fazer adesão juntamente com a mobilização no município ou na região é um esforço que ajuda a consolidar o sistema. Jaqueline Junqueira, secretária executiva do CT SANS do Governo do Estado de Minas Gerais, pergunta para a Ruano. Para elaborar o plano estadual, é necessário um grupo responsável pela sua construção. É necessário publicar oficialmente, por resolução, decreto, etc., a indicação e constituição deste grupo técnico responsável pela elaboração do plano estadual ou municipal? Bom dia, Jaqueline. A Jaqueline esteve nos visitando agora, nos honrou com a sua visita. Ela é a correspondente da CAISAM, lá em Minas Gerais. De fato, o nosso procedimento aqui foi de instituir formalmente um comitê técnico para a elaboração da proposta do plano. Isso nós recomendamos. Não é um requisito obrigatório, mas nós recomendamos que haja a instituição de um comitê técnico no âmbito da CAISAM estadual, aí no caso de Minas Gerais, e que possa consolidar o plano à luz das orientações que hoje estão normatizadas do decreto 7272, de 25 de agosto de 2010. Eu acompanho a situação de Minas. Vocês já estão indo para o terceiro plano estadual de segurança alimentar nacional, portanto, já tem uma trajetória e um acúmulo aí de sorte a poder não só assinar o compromisso de que vai fazer o plano, como eventualmente estar com o plano pronto no momento da adesão. Não é obrigatório ter o comitê técnico, mas nós recomendamos que haja uma resolução, uma portaria que institua o comitê, dando a ele as atribuições de elaborar o plano. Pergunta para a Ruana, de Ana Tereza de Arara, São Paulo. No caso do Estado de São Paulo, que está se reestruturando, como farão os municípios deste Estado para adesão ao CISAM? No caso do... Estado de São Paulo, que está se reestruturando, é o que ela diz, como farão os municípios deste Estado para adesão ao CISAM? Olha, os municípios do Estado de São Paulo, eu acho que devem de imediato estabelecer, aqueles que têm conselhos municipais, melhor ainda, aqueles que não têm e vão ter que instituir nesse processo, só reafirmando. Tem que ter um conselho municipal, tem que ter uma câmara intersetorial no governamental, na prefeitura, e tem que ter a conferência, esse conjunto de instâncias do Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional, ali, formalizados através de um ato que é uma legislação municipal. Tendo um conselho municipal, eu acho que o conselho municipal deve buscar de imediato a articulação com o conselho estadual e saber como é que está essa relação e a mobilização do conselho estadual com o governo estadual na perspectiva de fazer a adesão ao sistema. Em não havendo essa possibilidade, isso nós recomendamos muito. Apesar de não existir uma vedação a que o município possa fazer adesão quando o Estado não aderiu, eu reafirmo que o importante é buscar essa articulação com o conselho estadual, no sentido de verificar que dificuldades tem ali para superar, para que nós possamos ter o Estado também aderindo juntamente com os seus municípios. Maria de Fátima Ribeiro Lima, de Santo Antônio do Grama, Minas Gerais, pergunta, apresados senhores, gostaria de saber a que órgão está vinculada a política de segurança alimentar? A Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional, ela tem, como eu disse anteriormente, o plano que é a parte operacional da política articula 19, na verdade 20 ministérios do governo federal. São 19 ministérios que fazem parte da Caizan, mas como a FUNAI está vinculada ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça não tem assento na Caizan, nós temos toda a parte da política de alimentação e nutrição ou de segurança alimentar nacional indígena também dialogada com a FUNAI. Portanto, são 20 ministérios que contribuem com ações, programas e orçamento para a Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional. A coordenação é feita pela Caizan. Então, a Caizan é que tem a responsabilidade de coordenar o plano, deixando claro que a responsabilidade da coordenação e da execução de cada uma das políticas, programas e ações setoriais continuam nos seus ministérios. Como eu disse anteriormente, a alimentação escolar continua na educação, as ações, programas de saúde continuam na saúde, meio ambiente continua no meio ambiente e assim por diante. Mas a coordenação do plano, que é a operacionalização da política, é feita pela Secretaria Executiva da Caizan, que institui inclusive um comitê técnico para fazer o monitoramento da execução dessas ações e propor então os aperfeiçoamentos e ele tem a responsabilidade de anualmente fazer os ajustes, as recomendações para ajustes orçamentários para a execução do plano. Joaquim Marçal, conselheiro de alimentação do município de Japeri, Rio de Janeiro, ele fez três perguntas. A primeira é, os municípios só se movimentam para constituir conselhos quando há verba nesse sentido. Como mudar isso? As associações moradoras estão falidas para participar de tantos conselhos? Essa questão é recorrente, mas nós temos dois momentos nessa história da nossa construção. Primeiro, até 2006, quando ainda não tínhamos a Lozã, o instrumento de mobilização e de discussão e construção dessa política sempre foram, desde 1993, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, os conselhos estaduais e municipais que foram se instituindo. E no período que ficamos sem o conselho instituído, que foi de 1995 a 2002, quando o decreto que criou a Comunidade Solidária extinguiu o Conselho no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Fórum Brasileiro foi, a partir de 1998, quem segurou todo o processo de mobilização e fez com que, depois, em 2003, com a reinstituição do Conselho, você pudesse voltar até essa institucionalidade de relação governo-sociedade civil no Conselho Nacional, por consequência, nos estaduais e nos municipais. Depois de 2006, nós não estamos mais entendendo que o esforço deve ser para criar esta ou aquela instância do sistema nacional. Portanto, eu não recomendo que nós criemos conselhos municipais ou que os governos criem câmaras intersetoriais das prefeituras desvinculada dessa visão de sistema. Nós temos que nos esforçar e mobilizar para criar nos municípios, ao mesmo tempo, no processo de mobilização, um conselho municipal, uma câmara intersetorial na prefeitura, instituir a conferência municipal e aí, então, ficar apto a aderir ao sistema. Só instituindo um conselho municipal ou só instituindo uma câmara intersetorial de segurança alimentar nacional na prefeitura, não há possibilidade de adesão ao sistema. Aderido ao sistema, como eu disse anteriormente, há recursos previstos para que o conselho e a gestão do sistema por parte da CAISAM municipal, esses recursos sejam descentralizados, apoiando, então, o funcionamento vital e importante da sociedade civil através do conselho municipal para apoiar a discussão da política. Pois é, ele tem uma outra pergunta sobre os recursos, eu só queria saber se a Ana Elisa gostaria de comentar também sobre isso. Eu queria fazer um comentário, porque, na verdade, essa é uma discussão do ponto de vista do controle social que aparece recorrentemente em relação até a outros temas, porque, quando o debate do controle social começa a se organizar no Brasil, tem toda uma movimentação para se organizar vários fóruns. Então, a gente tem hoje o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência Social, na perspectiva de abrir espaço de participação popular. E o que a gente, na verdade, começa a ver hoje, e quem milita nesse campo tem esse mesmo debate, essa pergunta que o meu nome do colega... Joaquim Marçal. Joaquim coloca pertinente, é que quando a gente se remete ao município, que normalmente são municípios pequenos, a gente tem no Brasil a maior parte dos municípios com poucos, abaixo de percentual alto de habitantes, a gente percebe que são as mesmas pessoas que têm que participar de todos esses fóruns. Então, se repensa hoje, na verdade, que o mais importante é você garantir a participação popular, e às vezes você tem que integrar os fóruns, os conselhos, para que você garanta as temáticas de participação. Não necessariamente você tem que replicar esses espaços. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa ter garantia é que a discussão de segurança alimentar e nutricional apareça dentro dos fóruns de participação social. Não necessariamente você tem que criar espaços automaticamente para que isso aconteça. Lógico que tem alguns recortes dentro da gestão que aparecem e a gente tem que administrar ou até repensar na medida que isso for se consolidando. Mas o principal é garantir que o tema entre na agenda política do debate. Bom, para encerrar esse bloco, vamos responder às outras duas perguntas do Joaquim, que é sobre os recursos, o que os municípios recebem e se município com menor IDH será a prioridade. Eu tentei, acho que, colocar anteriormente que nós temos quatro previsões de repasse de recursos para os municípios recursos que aderirem ao sistema, recursos que fluem por dentro do sistema, sem considerar aqueles que são diretamente das políticas específicas ou dos programas e ações específicos. Porque, como eu disse anteriormente, o orçamento para a execução dos programas e ações continua sob coordenação, sob responsabilidade dos órgãos que são responsáveis pela coordenação desses programas. Por exemplo, o Pronaf continua no MDA, apesar de ser um programa fundamental para a agricultura familiar e para a segurança alimentar nacional. Não haverá uma centralização desses orçamentos num fundo. Entretanto, nós teremos orçamentos específicos. Um é para a gestão, que é esse que eu coloquei, que vai se desenvolver um índice de gestão e nesse índice de gestão você poder apoiar o aperfeiçoamento da gestão nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. O outro é para o controle social, que é o orçamento que vai apoiar o funcionamento dos conselhos, as conferências municipais e estaduais. Isso sempre, no caso dos municípios, num processo de co-gestão e co-financiamento com o Conselho Estadual e com a Câmara Estadual também naquele estado. O outro recurso que vai fluir por dentro do sistema é exatamente, que tem a ver com parte da sua pergunta, que se refere ao IDH-M. Ele é um dos itens, o IDH normalmente é um dos itens que estão no edital. Como item que qualifica, não só que habilita, mas que qualifica, de sorte é que o recurso possa ser direcionado prioritariamente para aqueles que mais atendem aos requisitos ou que estão construindo a política e que mais necessitam também desses recursos. Mas a pontuação fundamental vai ser para aqueles que aderiram ao sistema. Vale dizer, sendo honesto, se um determinado município, o critério IDH é um critério que está ali contemplado naquele edital e o determinado município que não tenha aderido ao sistema, mas tem um IDH que mereça colocá-lo como prioritário para receber o recurso, não é pelo fato de não ter aderido ao sistema que ele não vai receber. Quer dizer, a descentralização dos recursos, o acesso aos recursos, a posição desse governo é de que a relação com os estados e municípios é republicana. Ela não vai eliminar esse ou incluir aquele, por critérios que não sejam os critérios da execução da política mesmo e da necessidade da política na ponta. Bom, vamos para o intervalo. A seguir, vamos responder mais perguntas. Participe pelos telefones 61-3799-5863, 5864-5867, 5868 ou pelo e-mail tele-mds.gov.br. Nós voltamos já já. E aí Tchau, tchau.